O que você faz com as suas coisas velhas? Aquilo que já teve valor, mas agora não tem mais. Aquilo que já teve valor, mas agora não tem mais. Não é possível sair por aí caçando tesouros. Aquilo que perdeu valor para uma pessoa pode ser ouro para outras. Mas, às vezes, nem vale a pena. Você só precisa ter a disposição para carregar e transferir o material para outra garagem. Esse é o Museu de Arte Asiática, em São Francisco. Aqui, as coisas velhas têm outro significado. E outro valor, é claro. Você vai encontrar estátuas feitas há mais de mil anos na Índia. E se você encostar nelas, ostentar levá-las para casa, pode acabar na cadeia. Algumas dessas imagens eram secretas. Uma pessoa só poderia vê-las se fosse um praticante sério daquela religião. Hoje, pode ser que elas tenham perdido parte do valor religioso. Mas ganharam valor monetário e de entretenimento. Uma arma, por exemplo, não causa mais medo em ninguém. Mesmo com tanto tempo desde a sua criação, os objetos em si mudaram menos do que os nossos valores. E note que boa parte dessa arte retrata seres dançando. Isso não é uma coincidência. É que os organizadores dessa exposição não estavam exatamente retratando religiões. No Black Lodge, de San Francisco, a estátua antiga dança no meio de telas contemporâneas. É uma amostra chamada Além de Bollywood. Nossos valores mudaram radicalmente. Já os objetos, mudam de dono. Nossos valores mudaram radicalmente. Nossos valores mudaram. Nossos valores mudaramين. Nossos valores mudaram. Nossos valores mudaram aos outrosrólogos. Nossos valores mudaram.